Música Eu sou tudo de bom, debaixo do ventre bom, eu sou tudo de bom, debaixo do ventre bom, eu sou tudo de bom, por eu ser muito esquecido, você passa do meu rosto, fala alguma coisa sobre a sua terra aí. O capitão Silva testou, tu vai descer uma escadaria, cai um quilômetro, e aí eu subi numa parede e disse que eu tô testado, mas eu não acredito que eu tô testado não, mas tamo aí, vamos lá, tá chegando lá, tá chegando lá, valeu capitão, valeu filha. Pébão. Pébão. Olha o capitão Silva. Ô rapaz. Pébão. Pra cima. Uou! Com ciúme dos amigos, você em casa se isola, e se eu me troco por farra, bebida em jogo de bola, posso não prestar pra o resto. Mas pra aquilo eu presto, posso não prestar pra o resto. Mas pra aquilo eu presto, por qualquer rabo de saia, sei que é isso. Faz aí, logo, logo, todo mundo sem água, viu, filho? É um garotinho! Ah, tá bom, hein? Eu sou bem doce. E aí, doutora! Menininha! E aí, doutora! Tudo, garoto! E essa Jaquinha aí, capitão? Aí tá certo! Se você fosse fácil, não iria atrás Não, não iria atrás